Cecília foi uma das melhores coisas que aconteceu na nossa vida. Ela é uma amiga maravilhosa, uma pessoa cheia de amor por todos, uma pessoa muito batalhadora. Sempre conseguiu as coisas que ela queria, sozinha, batalhando. Ela vai ser extremamente... a gente vai sentir falta dela cada segundo da nossa vida. E a vida dela não foi em vão. A vida dela veio para ensinar muita coisa para a gente. E o amor que a gente sente para ela nunca vai acabar. Cecília é uma família dela demais. Tudo que ela fazia era pensando na família e em ajudar. Sim. Em ajudar em tudo. Ela trabalhava extra para ajudar a família. Pensando sempre no irmão. No neném que chegou. No neném que acabou de nascer. E ela fazia planos para ir visitá-lo, para ele levar os presentes. Ela é uma filha maravilhosa, uma irmã maravilhosa. E com certeza eles sabem disso. Nós tivemos o prazer de conhecê-los também todos. O irmão, a cunhada, a mãe, o pai dela. Todas as vezes que eles vieram para a Austrália, nós conhecemos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.